Galho Music Então vai dar lixar, vai, então vai dar lixar, vai, então vai dar lixar, vai Como, 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 paparazzo não, ei paparazzo não Esse menino tem cabeça, essa menina tem cabeça, esse menino tem cabeça Cabeça de cobra, ei cabeça de cobra Sou os passarinhos na bequinha Então vai dar lixar, vai, então vai dar lixar, vai, então vai dar lixar, vai, então vai dar lixar, vai Não complica minha vida, vida não tá fácil Vou dar dinheiro de taxa, então vai tá lixa Vai, então vai tá lixa Vai, então vai tá lixa Vai Movandei Produções